Oi galera, planta e fibra do sul, hoje dia 1º de maio 2023, aí é um cardial abril solto aí, ó, que na minha terra tem branquinha, branquinha, quanta? Vem, veja que o velho acabou. Vão, cara! Isso aí! Tem um batal na frente, é um casal normal e um albino. Tchau!